Sou eu, quando era só que iria de rua. Sem ninguém na lama da Ilha Ogro. Não, sem ninguém não. Olha, é um gatinho. O que é isso? Essa é uma lembrança do melhor dia da minha vida. Se não fosse essa lembrança, eu não teria conhecido meu garotão Ogro. O que colocou na minha gema?